Tem classe, terno e portado, herdeiro renomado, tem carro e boa reputação Eu ando solto e largado, mero deserdado, com a bike eu sigo na contramão Mas sem ser do jeito que ela quer, e pra te ver sorrindo eu faço o que eu puder Enquanto ele nem sequer te dou aquela tensão Um ponto ao intelecto, pra tudo tem crédito, só versátil, Louis Vuitton Eu vivo natado, sem estudo, sem critério, pra madabula e ralé já tenho dom E sigo em frente como quem nada quer, mas quero deduzir na giz em que eu tiver E se eu te alicindo é melhor desprender, e a casa cai é só pagar pra ver Assim que vai ser, se eu pegar a digita ela vai se render Você ficou pra trás E assim que vai ser, sei que não quer perder mais Se não deu gravidão, eu faço agora, o que ela já quer mais Na hora de conectar, feliz, se deleta, pede stop, exibe o laptop Mas só te deixa na mão, eu tô mais rolando em que lan house Não entro e sem dar pause, sempre tô à disposição E sigo em frente como quem nada quer, mas quero deduzir na giz em que eu tiver Se ele é possessivo e só quer te prender, o teu vazio eu posso preencher Assim que vai ser, se eu pegar a digita ela vai se render Você ficou pra trás E assim que vai ser, sei que não quer perder mais Se não deu gravidão, eu faço agora, o que ela já quer mais A noite eu quero ser, tem um vício cozinna Que causa impulso que te alucina Sou a discórdia entre vocês, tipo cheque, mas de jogo de xadrez Assim que vai ser, se eu pegar a digita ela vai se render E se eu pegar a digita ela vai se render Você ficou pra trás Assim que vai ser, sei que não quer perder mais Se não deu gravidão, eu faço agora, o que ela já quer mais 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 Você ficou pra trás E ela, quero estar com o fim, te faz sorrir Eu não nasci pra fazer social E aquilo que ele já não faz, quero até o final E ela, quero estar com o fim, te faz sorrir Se eu lembro de ver, eu sou mais racional Mas se o impulso dominar, meu instinto é imoral BOOM!